O trabalhador brasileiro... O trabalhador brasileiro... Portugal foi pioneiro na expansão marítima por várias razões. Uma de ordem interna foi o fato de que, muito cedo, Portugal se transformou numa monarquia centralizada. E a coroa portuguesa teve recursos suficientes para empreender uma grande aventura em busca de novas terras. Mas isso é apenas uma história. Existem outras razões. Portugal aprendeu com os genoveses da Itália as técnicas de navegação, andando pelo mar Mediterrâneo. A outra coisa é a posição de Portugal, que fica ali no Atlântico, numa espécie de ponta, vamos dizer assim, não em linguagem de geógrafo, mas em linguagem comum. É uma ponta da Europa e isso facilitava que os portugueses se lançassem pelo Atlântico afora em busca de novas terras. As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da tapa urbana. E em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificar um novo reino, que tanto sublimaram. O que é que os portugueses, afinal de contas, foram buscar saindo da sua terra? Certamente eles foram buscar, em primeiro lugar, benefícios materiais. Eram duas coisas as grandes atrações do tempo, eram o ouro e as especiarias. As especiarias eram produtos como a pimenta, a noz boscada, cravo, canela, que serviam principalmente pra disfarçar o mau gosto dos alimentos. Por que esse mau gosto? Porque nessa época não havia refrigeração, então era muito comum que os alimentos se estragassem. Ao mesmo tempo havia um espírito de aventura. A aventura não explica tudo, mas a aventura tem um peso. O desejo de conhecer novos mundos, novas terras. Havia toda uma fantasia do que era o novo mundo. Isso era uma coisa que povoava o imaginário dos europeus desde a Idade Média. As lendas dos animais, das sereias, que habitavam as novas terras. As expedições portuguesas pelo mar eram expedições muito avançadas tecnicamente para as condições da época. Os portugueses inventaram um navio leve, extremamente eficiente, que era a caravela. Foi com a caravela, numa grande expedição, que o famoso Pedro Álvares Cabral acabou avistando a terra brasílica nas costas da Bahia. E assim seguimos nosso caminho por esse mar, sempre para adiante. Até terça-feira das oitavas de Páscoa, que foram 21 dias de abril, que topamos alguns sinais de terra. Ervas compridas a que chamam de potelho. E a quarta-feira seguinte pela manhã, topamos aves. E a tarde, ouvemos vista de terra. Um grande monte, muito alto e redondo, com outras serras mais baixas a sul dele e de terra chã, com grandes arvoredos, ao qual Monte Alto, o capitão pôs o nome, o Monte Pascual. E a terra, a terra de Veracruz. Então, essa chegada, podemos estar certos que foi uma coisa impressionante. Era um mundo fantástico que se abria aos olhos dos portugueses. E tem um reverso ainda mais complicado dessa história. É saber como é que os indígenas, que afinal de contas eram os habitantes, os donos da terra, viram aquelas figuras que vinham de longe, vestidas de uma maneira estranhíssima. Para que toda aquela roupa no clima tropical? Naturalmente, o clero estava interessado imediatamente na catequese, em levantar a cruz. Outros devem ter ficado maravilhados com a figura das índias. Os quadros que são feitos da chegada, que foram feitos muito no século XIX, refletem uma maneira de ver essa descoberta que pode estar muito longe do real. Porque é a maneira de um pintor do século XIX. Hoje em dia, a gente evita falar na palavra descobrimento do Brasil. Há quem até, para encontrar uma saída, use uma palavra meio esquisita, o achamento do Brasil. Mas o Brasil não foi nem descoberto nem achado. Se nós tomarmos essa expressão para dizer, bom, isso era uma terra inteiramente vazia a que os portugueses chegaram. Na realidade, essa era uma terra ocupada. E era ocupada pelos índios. A história do relacionamento entre índios e portugueses é uma história trágica. Os índios foram expulsos das terras que ocupavam, foram escravizados nos primeiros tempos da colônia e milhares deles morreram vítimas de doenças trazidas pelos portugueses. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL e muito interessados no comércio com a Índia. E eles pensaram no Brasil como uma espécie de ponto de parada na rota para as Índias. A primeira forma de governo do Brasil colônia foi o sistema de capitanias hereditárias. As capitanias em geral fracassaram, com exceção de São Vicente e Pernambuco. Diante do fracasso, então, Portugal estabeleceu um sistema centralizado de governo, que foi o governo geral. Quando os portugueses chegaram à conclusão de que era preciso dar um ganho econômico ao Brasil, eles se concentraram principalmente na produção de açúcar, plantando a cana de açúcar. Eles tinham uma grande vantagem na plantação da cana de açúcar, no refinamento do açúcar, porque eles já tinham uma experiência na costa da África. Eles haviam colonizado as ilhas da costa da África e conheciam muito bem o negócio do açúcar. Só que, para tocar uma grande fazenda de cana, eles necessitavam de braços. E não havia, na realidade, atração por parte do povo português para atender as necessidades de um trabalho dessa natureza, que seria, inevitavelmente, um trabalho quase escravo. Então, era preciso, de alguma maneira, encontrar uma saída para o problema da mão de obra. E foi aí que os portugueses começaram a utilizar os índios e depois a explorar o tráfico africano. Os escravos vieram em condições muito penosas para o Brasil. Morria muita gente na travessia da costa da África para o Brasil. Era um sonho dantesco. O tombadilho que das luzernas avermelha o brilho em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar do açoite. Legiões de homens, negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres, suspendendo as tetas. Magras crianças, cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Outras moças, espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas, em ânsia e mágoa, vãs. Senhor Deus dos desgraçados, dizem vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Chegando aqui, eles, em geral, ficavam muito perdidos do ponto de vista da sua organização, nos primeiros tempos. Porque eles vinham de várias regiões da África, eles, muitas vezes, não se conheciam. E isso era incentivado pelos senhores que não queriam que os escravos tivessem algum grau de organização. A resistência dos negros à escravidão teve, no Brasil, muitas dificuldades para se realizar. A extensão do país, a diversidade dos grupos, mas ela acabou existindo. Só que nunca houve nada no Brasil, não só no Brasil, como em outras colônias, que fosse semelhante a uma grande insurreição, como aconteceu no Haiti em fins do século XVIII. Mas as resistências existiram, e a forma mais conhecida da resistência é a forma do quilombo. É uma organização de negros fugidos, mas se sabe hoje que não só de negros fugidos, havia gente que se juntava aos negros e tinha uma forma de vida própria. A gente deve lembrar uma coisa, que o escravo era importante não apenas como mão de obra para as fazendas. Que o negócio comercial de traficar com escravos era extremamente importante. E em certos períodos da história brasileira, muitas riquezas foram geradas simplesmente no comércio de escravos e não na produção baseada no trabalho escravo. A presença mais importante no Brasil colonial, além dos portugueses, naturalmente, foi a presença dos holandeses. Os holandeses, em primeiro lugar, vieram para a Bahia ocupar o Salvador, foram obrigados a se retirar e fizeram uma segunda invasão, permanecendo aí já há muito mais tempo em Pernambuco. O que é que os holandeses vieram buscar no Brasil? Vieram realmente tentar uma colonização, ganhar postos no Brasil. E, ao mesmo tempo, vieram fazer uma coisa muito importante, que tem a ver com a costa da África. Vieram controlar ou tentar controlar o comércio de escravos, tanto assim que, ao mesmo tempo em que eles ocuparam o posto no Nordeste, ocuparam Pernambuco, eles avançaram sobre a costa ocidental da África. Os holandeses foram guerreados, naturalmente, por Portugal, mas também pelos colonos que aqui estavam, pelos índios, pelos negros e até quem diga com algum exagero que o sentimento de brasilidade começou na luta contra os holandeses no Brasil. Eles acabaram sendo militarmente derrotados, foram expulsos e se retiraram. O Brasil do século XVII ainda é um Brasil pouco explorado. E era um Brasil atrasado, um Brasil mais indígena. O caso de São Paulo, por exemplo. O que era São Paulo? São Paulo era uma terra de gente rústica, os famosos bandeirantes, que viviam de avançar pelo sertão, apresar os índios, conquistar território para a coroa portuguesa. Os bandeirantes desempenharam um papel muito importante nesses avanços no interior do Brasil. Do ponto de vista da formação desse povo brasileiro, entrou uma grande miscigenação, quer dizer, falando menos difícil, um grande cruzamento de raças. Branco, índio, negro. Em meados do século XVIII, mais ou menos, finalmente os portugueses quebraram uma frustração muito grande que eles tinham com os espanhóis. Porque os espanhóis, nas conquistas deles na América, desde o México até o vice-reinado do Peru, tinham encontrado quantidades enormes de ouro e prata. E os portugueses andavam em busca dos metais preciosos e realmente não encontravam. Até que por obra da ação dos bandeirantes, essas entradas pelo interior, as minas de ouro foram descobertas. Na região que por causa disso veio a se chamar de Minas Gerais. Do ponto de vista da sociedade, nós temos a primeira experiência de grande imigração branca para o Brasil. Quer dizer, os portugueses não se interessaram pelo açúcar, muito menos por entrar pelo sertão adentro. Mas quando se soube que havia ouro no Brasil, metais preciosos no Brasil, diamantes no Brasil, houve uma imensa corrida em busca do ouro para o Brasil de imigrantes vindos de Portugal. Deixai que eu goze essas luzes, ai lê lê, meu amor não me malvez, não me malvez. E de chegar-me aos incêndios, ai lê lê, vim para que vai viver. Nos últimos anos do século XVIII, começaram a surgir uma série de movimentos contra a dominação portuguesa. Dizer que eram movimentos de independência talvez seja um pouco exagerado. Desses movimentos, apesar de haver outros muito mais populares do que a Inconfidência mineira, a Inconfidência foi a mais importante, foi a que teve a maior repercussão. Basta ver a atitude que a Coroa teve. A Coroa montou um grande processo, condenou várias pessoas à morte e no fim acabou fazendo uma encenação espetacular com o enforcamento de tiradeiras. No final do século XVIII, nos últimos anos do século XVIII, o Brasil já tinha mudado bastante. A gente já pode dizer que os portugueses não se arrastavam pela costa como o caranguejo. Já tinham avançado para colonizar o país. Não era ainda o Brasil de hoje, mas era alguma coisa que, na sua fisionomia de território, se aproximava do Brasil de hoje. O sistema colonial, que sempre teve furos, no caso de um país pequeno como Portugal, aí ele começou a fazer água no começo do século XIX. Ele começou realmente a afundar. Esse sistema começou a ser quebrado na medida em que a Inglaterra foi cada vez mais se tornando uma potência dominante no mundo. Os ingleses começaram a se desinteressar do tráfico de escravos. Não é porque eles tinham razões humanitárias, de repente, para acabar com o tráfico de escravos, mas porque a mão de obra livre começou a se tornar mais interessante. Livre, entre aspas, porque as pessoas eram bastante exploradas, mas, de qualquer forma, já não tinham mais a condição de escravos. Então, nesse sentido, o sistema colonial, que trazia embutido com ele o controle, o monopólio de um comércio de escravos, também começou a fazer água, começou a quebrar. E começaram a entrar as ideias de liberdade de comércio, de liberdade de expressão, de abertura de todos os portos, de todos os polos do mundo. Tudo isso veio junto. Veio junto com o movimento de, pelo menos, autonomia das antigas colônias. Portugal estava acossado pelos franceses, por Napoleão, sob ameaça de invasão do território. Então, Dom João vem para o Brasil, com a corte portuguesa, no começo do século XIX. Essa vinda da família real mudou muito o quadro do Brasil. Há quem diga de uma forma muito sucinta, muito resumida, eu acho que uma frase muito feliz, que a metrópole virou colônia e a colônia virou metrópole. Houve uma transformação no plano da arquitetura, da habitação, no plano dos costumes. Enfim, uma série de coisas na vinda de pintores, que vieram embelezar a corte. No plano das relações internacionais, um dos fatos mais importantes da vinda de Dom João VI é o reconhecimento, com todas as letras, da liberalização do comércio internacional. Quer dizer, o Brasil tinha os seus portos abertos às nações amigas, e a gente deve pôr isso entre aspas, porque as nações amigas, nesse caso, era uma expressão que significava, basicamente, a Inglaterra. Quer dizer, a partir daí, a Inglaterra pôde ter um acesso direto aos portos brasileiros, ao comércio com o Brasil, coisa que já existia, mas de uma forma indireta. Dom João VI foi uma figura muito ridicularizada na história brasileira, até recentemente, em novelas, etc. Como um rei que comia não sei quantos frangos, que era meio tonto, etc. Ele tinha essas características, mas ele não era nem tão tonto assim, nem tão bobo assim, porque realmente ele conseguiu realizar essa passagem de Portugal para o Brasil e ter uma presença efetiva aqui no país, no que viria a ser um país independente. Inclusive, ele resistiu muito a voltar para Portugal, acabou voltando em determinadas circunstâncias e deixando como regente o seu filho, como todo mundo sabe, que foi o nosso Dom Pedro I, Dom Pedro IV, lá em Portugal. Esse fato da presença de Dom Pedro, e também as pressões das elites do Rio de Janeiro, sobretudo, acabaram levando a uma situação de progressivo atrito com as cortes portuguesas, situação que acabou resultando, concluindo, com o famoso ato que é muito discutido, muito comentado, foi objeto de quadros históricos, que foi a independência do Brasil, aqui em São Paulo, na colina do Ipiranga. No processo da independência brasileira, que, afinal de contas, acabou se realizando em 1822, existem duas linhas. Uma linha é uma linha mais revolucionária, mais de transformação. Existe uma outra linha, que é a linha bastante conservadora, que é a linha daqueles que querem fazer uma transição transada, quer dizer, uma transição sem muitos abalos. Essa linha é a linha das elites fluminenses. A transição foi feita por esses grupos e foi, marcadamente, uma transição conservadora, inclusive na forma de governo. Nós temos que lembrar que o Brasil se constituiu numa monarquia entre repúblicas. Todos os outros países da América Latina se tornaram repúblicas, mas no Brasil houve uma continuidade monárquia. No próximo programa, o Império Brasileiro torna-se definitivo. O longo reinado de D. Pedro II, o sucesso do café, o começo da indústria e, ainda assim, a demora em pôr fim à escravidão. O próximo programa, o Império Brasileiro torna-se definitivo. O próximo programa, o Império Brasileiro torna-se definitivo. O próximo programa, o Império Brasileiro torna-se definitivo. O Trabalhador Brasileiro O Trabalhador Brasileiro O Trabalhador Brasileiro O Trabalhador Brasileiro O Império Brasileiro, do ponto de vista político, se divide comumente em três fases. O primeiro período, que é o período chamado Primeiro Reinado, corresponde àquele que Dal Pedro I foi imperador, e foi até 1831. O segundo período é o período da Regência, período esse que vai até 1840. O terceiro período é o chamado Segundo Reinado, é o período em que o Brasil é governado por Dom Pedro II. Esse período termina em 1889 com a Proclamação da República. A gente poderia dizer assim, numa linguagem direta, que a independência não saiu de graça. O novo país foi obrigado a pagar uma indenização para Portugal, destinada não a gerar riquezas no Brasil, mas a compensar Portugal pela perda da sua colônia. E como não havia recursos, vamos dizer assim, brasileiros para atender a negociação, foi feita uma primeira dívida externa do Brasil independente com a Inglaterra. Será que o Brasil não trocou simplesmente de dono? Antes era Portugal, e aí, depois, em 1822, não passou a ser a Inglaterra quem dominou o Brasil? Mas isso não quer dizer que com a independência houve só uma troca de dono. Por que isso? Porque a independência, principalmente, obrigou a constituição de uma nação brasileira, de um Estado brasileiro, que tivesse seus órgãos de representação, suas instituições, seus poderes, suas relações com o mundo externo. Mas nós não devemos imaginar que, no caso da independência, tudo tenham sido flores. Houve luta, principalmente na Bahia, mas, de um modo geral, a independência foi um processo mais pacífico do que toda a turbulência nos outros países da América Latina, que marcou a emancipação. Por que é que o Brasil se manteve unido? Por que é que esse bloco geográfico se manteve unido? Quando isso não aconteceu nas antigas colônias espanholas da América do Sul? Para a elite do Império, manter a escravidão era uma tarefa das mais importantes, que deveria ser levada avante pelo maior tempo possível, e daí todo um esforço para não dividir esse todo geográfico, esse imenso continente que era o Brasil. Isso não é, propriamente, toda a explicação, mas isso dá, pelo menos, algumas pistas para a gente entender por que é que o Brasil se manteve como uma formação geográfica única, desde o norte, como nós conhecemos hoje, até o Rio Grande do Sul. Por que é que, afinal de contas, o Brasil foi, durante muitos anos, entre 1822 e 1889, uma monarquia entre repúblicas? Isso tem muito a ver, exatamente, com a força da monarquia como instituição no Brasil, e é uma força que não caiu do céu. É uma força muito ligada à vinda de D. João VI, de toda a corte, para o Brasil, quando a colônia, de alguma maneira, se transformou em metrópole. Então, o Brasil teve monarquias iguais àquelas monarquias que existiram na Europa, as grandes monarquias, a monarquia francesa, a monarquia espanhola, a monarquia inglesa. Não, propriamente. E uma das principais razões da diferença entre o Brasil e essas monarquias é o fato de que, no Brasil, não houve o que se chamava uma aristocracia de sangue. E esses títulos eram um instrumento político muito importante, porque o imperador, concedendo esses títulos, concedia poder a determinadas pessoas, fazia homenagens que agradavam a vaidade das pessoas, e, com isso, criava uma corte que ficava a seu serviço. Logo depois da independência, se elegeu uma assembleia. Essa assembleia, chamada de constituinte, porque ela iria aprovar uma constituição, começou a preparar a constituição imperial. Mas, houve uma grande desavença entre os membros eleitos da assembleia e D. Pedro I. Dessa divergência, resultou a dissolução da assembleia por parte de D. Pedro. Em outras palavras, D. Pedro mandou os deputados para casa e disse, eu fico com a missão de dar ao Brasil uma constituição. Então, vejam que a primeira constituição brasileira nasceu de uma forma autoritária, porque ela foi imposta de cima para baixo pelo monarca à sociedade. Essa época de D. Pedro foi muito marcada pela divisão entre portugueses, brasileiros, a disputa em torno do controle do país, a disputa em torno do controle do exército, dos portos mais altos do exército. E, no fim, tendo em vista essa disputa interna e também interesses com a sucessão no reino de Portugal, D. Pedro acabou voltando para a Europa em 1831. A regência foi um período em que o Brasil foi governado por algumas pessoas da elite enquanto se esperava a maioridade de D. Pedro II. Uma das coisas mais importantes que ocorreram na regência foi a tentativa de descentralizar o poder no Brasil. Então, os regentes procuraram atender aos interesses, principalmente das grandes províncias. Quais eram? A província do Rio de Janeiro, a província de São Paulo, que começava a crescer, Minas, Pernambuco, Bahia e umas poucas mais. A regência terminou por pressão principalmente das elites das grandes províncias que perceberam a necessidade de ter um comando centralizado. Essas elites pressionaram no sentido de que fosse decretada antecipadamente a maioridade de D. Pedro, que era um menino de 14 anos. E, com isso, D. Pedro foi considerado maior, subiu ao trono e começou no país o período do chamado Segundo Reinado. Foi no início do Reinado e D. Pedro II que, na realidade, se formaram os dois grandes partidos, que foram o Partido Conservador e o Partido Liberal. O Partido Conservador era formado principalmente por aquilo que nós chamamos de burocracia imperial, isto é, os altos funcionários da corte, que se aliavam à grande cafeicultura, aos grandes produtores de café do estado do Rio. O Partido Liberal era formado por gente de outras províncias, província de São Paulo, província do Rio Grande do Sul, em parte a província de Minas Gerais. Durante um certo tempo, os liberais foram menos centralizadores, fizeram mais poderes para as províncias do que os conservadores, que apostavam muito na força da corte e na força dada ao imperador. Várias coisas foram feitas no sentido de fazer uma maior integração do país. A integração financeira se fez principalmente através do primeiro grande avanço de um sistema de bancos no país. A integração espacial geográfica se fez principalmente pela introdução de um meio de transporte que representou uma revolução no país, que foi a estrada de ferro. O Nordeste teve uma expansão na sua rede ferroviária muito ligada a uma empresa estrangeira, inglesa, chamada Great Western, que uniu várias partes de Pernambuco e da Bahia. Mas, por razões de ordem econômica principalmente, o coração durante o império da expansão ferroviária foi o centro-sul, foi São Paulo e o Rio de Janeiro. Isso, naturalmente, esteve muito ligado ao comércio do café, ao escoamento do café para se chegar aos portos e daí exportar o café para os centros consumidores. A primeira região de expansão da produção do café foi a região do Vale do Paraíba, primeiro na sua parte da província do Rio de Janeiro. Depois de 1860, aproximadamente, a grande região cafieira se tornou a chamada região do Oeste Paulista. O que ocorreu com a produção do café foi um avanço extraordinário a tal ponto que nós chegamos a ter, na última década do império, um quadro de exportações no Brasil em que o café representava 60% dessas exportações. Isso significou, entre outras coisas, a crise de uma outra produção que tinha sido muito importante no Brasil colônia e no Brasil independente, que era o açúcar. Uma frase muito comum no Brasil do império é a seguinte, o Brasil é o café e o café é o negro. O que quer dizer isso? Que o café, a produção do café se baseava muito no trabalho escravo. No quadro internacional, o sistema escravista entrou em crise. E entrou em crise porque a Inglaterra começou a se industrializar, o comércio de escravos deixou de ser do interesse dos ingleses e eles procuraram criar aquilo que se chamou de um mercado internacional de mão de obra livre. Então, os ingleses começaram a combater a escravidão em todo o mundo e começaram a apresar os navios negreiros que transportavam escravos, sobretudo, no comércio do Atlântico. Ao realizar essa política, os ingleses necessariamente iriam se confrontar com os interesses brasileiros, de uma elite brasileira que vivia da escravidão. Mas, na realidade, os brasileiros não tinham a menor intenção, nem os grandes proprietários, nem os negociantes de escravos, de acabar com o tráfico de escravos e a escravidão no Brasil. Por volta de 1850, o Brasil foi levado oficialmente a extinguir o tráfico internacional de escravos. E quando os governantes querem, em determinadas circunstâncias, certas medidas podem ser aplicadas. Esse foi o caso da extinção do tráfico. A história do segundo reinado O reinado está cheia de fatos importantes, inclusive no plano da política externa, porque foi durante o segundo reinado que o Brasil se lançou numa grande guerra que foi a guerra conhecida como a do Paraguai. Essa guerra é também conhecida como a guerra da Tríplice Aliança. Tríplice porque envolveu três países aliados contra o Paraguai. O Brasil, a Argentina e o Uruguai. O resultado do conflito foi um verdadeiro desastre. O Paraguai foi arrasado, a população masculina do Paraguai caiu muito, houve milhares de mortos brasileiros, milhares de mortos argentinos e uruguaios. Os homens que viveram esse final do século XIX tinham uma consciência que hoje nós não temos de que houve um Brasil antes da guerra do Paraguai e houve um Brasil depois da guerra do Paraguai. Primeiro houve uma maior consciência de que havia um problema grave da escravidão porque muitos escravos foram lutar na guerra do Paraguai. Alguns quiseram lutar, outros foram obrigados na sua maioria a lutar. E a contradição entre o soldado negro e o escravo negro se tornou muito forte. Isso é uma consequência em parte da guerra do Paraguai. E existe uma outra coisa que nasceu com a guerra do Paraguai que foi o fortalecimento do exército do Paraguai. do Paraguai 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 A abolição da escravatura se deu ainda no reinado de Dom Pedro II pela mão da princesa Isabel, que estava transitoriamente com as funções de reger o trono. Lei nº 3.353, de 13 de maio de 1888. A princesa imperial regente, em nome de sua majestade, o imperador, o senhor Dom Pedro II, faz saber a todos os súditos do império que a Assembleia Geral decretou e ela sancionou a lei seguinte. Artigo 1º. É declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil. O que é importante a gente considerar na abolição da escravatura é o fato de que, se ela naturalmente representou um avanço, ela, da forma como foi feita, deixou muitos problemas. Porque não se considerou, ou não houve interesse em se considerar, a questão da inserção do negro na sociedade brasileira. Alguns fatores foram muito importantes para explicar a marginalização do negro na sociedade brasileira depois da abolição. Entre eles, a gente pode lembrar o fato de que os grandes proprietários fazendeiros de café no estado de São Paulo, fizeram uma opção pelo imigrante europeu, principalmente nos primeiros tempos, o imigrante italiano. O que é que aconteceu? O negro ficou relegado a atividades marginais, ao quase desemprego, a uma situação de subemprego muito desvalorizada e, vítima de um preconceito bastante pesado, também não teve a oportunidade de encontrar o caminho da escola, da instrução. Tudo isso fazendo com que o negro ficasse numa situação muito ambígua na sociedade brasileira. A sociedade brasileira gerou a ideia de que não existe preconceito no Brasil quando, de fato, esse preconceito existe e ele, em parte, ou em boa parte, é responsável por essa não integração do negro como cidadão. A escravidão permanecerá, por muito tempo, como a característica nacional do Brasil. Ela espalhou por nossas vassas solidões uma grande suavidade. Seu contato foi a primeira forma que recebeu a natureza virgem do país e foi a que ele guardou. É ela o suspiro indefinível que exalam ao luar as nossas noites do norte. A natureza virgem do país A natureza virgem do país A natureza virgem do país A natureza virgem do Questions Vários fatores concorreram para a crise do Império e no fim para a derrubada de Dom Pedro II em 1889 que partiu com a família exilado na Europa Um desses fatores que foi muito discutido é o fim da escravidão Esse fator tem alguma importância sim porque um setor muito fiel ao Império que foram os grandes proprietários escravos acabou se decepcionando muito com Dom Pedro e a sua política de abolição Mas o fator talvez mais importante seja a pressão pela autonomia por parte de um grupo da elite civil e a pressão por um novo tipo de regime que vinha a partir do exército Concidadãos O povo, o exército e a armada nacional em perfeita comunhão de sentimentos com os nossos concidadãos residentes nas províncias acabam de decretar a deposição da dinastia imperial e consequentemente a extinção do sistema monárquico representativo A república resultou do encontro dessas duas forças que se uniram por um tempo e que eram muito diferentes que eram de um lado o exército e de outro os fazendeiros de café ou melhor dizendo a elite política do estado de São Paulo que tinha se organizado num partido muito coerente que era o partido republicano paulista No próximo programa finalmente uma república brasileira é a primeira república que segue aos tropeços até a revolução de 1930 O pobre povo brasileiro não tem, não tem, não tem dinheiro o ouro veio do estrangeiro mas ninguém vê o tal cruzeiro O pobre povo brasileiro não tem, não tem, não tem dinheiro o ouro veio do estrangeiro o ouro veio do estrangeiro mas ninguém vê o tal cruzeiro o ouro veio do estrangeiro O pobre povo brasileiro não tem, não tem, não tem dinheiro o ouro veio do estrangeiro O pobre povo brasileiro não tem, não tem, não tem dinheiro O ouro veio do estrangeiro, mas ninguém vê o tal cruzeiro O pobre povo brasileiro não tem, não tem dinheiro O pobre povo brasileiro não tem, não tem dinheiro O pobre povo brasileiro não tem, não tem dinheiro O pobre povo brasileiro não tem, não tem dinheiro A proclamação da república se deveu a duas forças muito diferentes do ponto de vista social e do ponto de vista ideológico Uma dessas forças era representada pelos partidos regionais O principal partido regional era o partido republicano paulista Essas elites estavam muito mais preocupadas com os seus interesses em cada região Qual era o sonho, digamos, da elite paulista, para simplificar, ou das grandes elites regionais? Era fazer uma república que fosse pouco centralizada Quer dizer, quer dizer, quer dizer, quer dizer, em que o poder dos estados se tornasse muito amplo Já os militares, que foram a outra força que deu origem à república, tinham concepções diferentes dessas elites civis Era a ideia de uma república centralizada, muitas vezes mais autoritária Os militares estavam muito mais preocupados com a unidade nacional Essa luta foi ganha pelas elites civis Nos primeiros tempos, os militares predominaram Basta se pensar nos governos de Diodoro e Floriano Mas logo depois se formou uma república civil A maior prova de que as elites civis triunfaram É a constituição republicana que foi aprovada em 1891 Que era o modelo da república federativa Isto é, o Brasil ficava dividido em vários estados E reunido numa federação desses estados E além disso, essa constituição, seguindo bastante o modelo americano Criou uma divisão de três poderes, pelo menos na teoria Esses três poderes eram o poder executivo, que executa as leis Ou que encaminha as leis para o Congresso O poder legislativo, que faz as leis A Câmara dos Deputados e o Senado E o poder judiciário, que julga o conflito entre os cidadãos Ou, então, interpreta as leis, interpreta a constituição O que a Primeira República fez, em continuação com os últimos anos do Império Foi manter o voto só para as pessoas alfabetizadas Mas, ao mesmo tempo, abriu um instrumento Que, vamos dizer assim, convidava a fraude eleitoral Esse instrumento era a inexistência do voto secreto Como o voto era aberto, todo mundo sabia o voto de um determinado cidadão A possibilidade do cidadão ser pressionado a votar em determinados candidatos Sobretudo no campo, era muito grande O Brasil do século XIX, fim do século XIX Não era muito diferente do Brasil de hoje em termos geográficos Só que havia vastas regiões do Brasil que não estavam ainda ocupadas Elas estavam delimitadas, estavam no mapa Mas não havia uma ocupação real Caso, por exemplo, até do oeste de São Paulo Que tinha regiões ocupadas por índios Coisa que pouca gente sabe no início do século XX Há uma frase muito comum nessa época da Primeira República Fim do século XIX até 1930 De que o Brasil é um país essencialmente agrícola Quer dizer, vamos nos fixar em atividades agrícolas E vamos esquecer tudo mais A primeira república baseou-se numa agricultura destinada à exportação Todo o eixo, vamos dizer assim, do crescimento econômico Estava voltado para a produção de determinados bens Que seriam vendidos no exterior Do ponto de vista da população, da produção Houve um grande impulso da região centro-sul e do sul do país O centro-sul basicamente por causa do café E o sul por causa da instalação da pequena propriedade Que foi uma coisa muito característica do Paraná, Santa Catarina e parte do Rio Grande do Sul A partir de 1880, por aí, surgiu a produção de borracha A produção de borracha ocorreu principalmente na região da Amazônia E por algum tempo trouxe uma grande transformação naquela área A borracha, até 1910, mais ou menos Foi o segundo produto de exportação brasileira Depois do café E superou, portanto, o açúcar A borracha gerou uma riqueza muito grande Porque havia uma busca enorme de borracha Primeiro pela entrada da bicicleta O pneu de bicicleta O pneu de borracha para a bicicleta em larga escala E depois com o surgimento do automóvel A paisagem do norte do país mudou muito com a borracha Porque aquela riqueza concentrada Permitiu um desenvolvimento econômico Nas mãos de uns poucos E, sobretudo, uma alteração da fisionomia urbana De Manaus e de Belém Até que surgiu a grande crise da borracha A grande crise se deu aí por volta de 1910 Quando as plantações inglesas Na Ásia, na região da Malásia Começaram a concorrer fortemente com a borracha brasileira Havia regiões do Brasil que progrediam muito Mas havia também amplas extensões no campo Que eram extremamente pobres Com populações que ficaram à margem De todo esse progresso que ia se realizando No centro-sul, no sul do país É o caso de alguns estados De quase todos os estados do Nordeste Essa população que servia de mão de obra Para grandes proprietários Ou vivia cultivando uma terra muito precariamente Tentou algumas vezes se organizar E também foi objeto de ação De algumas figuras Que trataram de organizar essa gente Dos movimentos no campo O mais importante, o mais conhecido Foi o de Canudos Que se instalou no norte da Bahia Perto da cidade de Jeremoabo Entre 1893 até a sua liquidação em 1897 O Arraial tinha como figura central Uma figura urbana Que era o Antônio Conselheiro Era uma espécie de figura De um missionário E o Conselheiro foi muito hábil Em reunir sertanejos Atacados pela seca Pelas más condições de vida E que buscaram no Arraial de Canudos Uma forma comunitária De melhores condições da sua existência Ou dar mais sentido à sua existência O governo da república Que poderia ter a compreensão Desse fenômeno E tratá-lo de uma outra maneira Resolveu liquidá-lo Canudos não se rendeu Exemplo único em toda a história Resistiu até ao esgotamento completo Expugnado palmo a palmo Na precisão integral do termo Caiu no dia 5 Ao entardecer Quando caíram os seus últimos defensores Que todos morreram Eram quatro apenas Um velho Dois homens feitos E uma criança Na frente dos quais rugiam raivosamente Cinco mil soldados O Rio passou por uma grande transformação urbana Por exemplo A Avenida Rio Branco Foi aberta no início da república E foram feitas também Muitas transformações Que envolveram sacrifícios Para pessoas pobres Que moravam no centro da cidade Que tiveram que se deslocar Ou para os subúrbios Ou para as favelas Estavam começando a crescer Nos morros do Rio de Janeiro Quem anda pelos morros que cercam a cidade Quem pelustra Pela essa misteriosa e lobriga zona de casebres E de estalagens em que vive essa gente miserável É que pode saber o que é a crise terrível De higiene e de moral que a cidade está atravessando Essa miséria dos fracos Contrastando com a fortuna dos fortes É uma prova de civilização Podemos dizer com orgulho pouco louvável Que estamos civilizados É interessante Para não dizer revoltante Que só nos mostremos Impressionados pelos aspectos da nossa vida Essencialmente urbana E preocupados com o saneamento do centro da cidade Quando o grande mal O mal terrível O mal hediondo Está nessas fornas Nessas bibocas Nessas betesgas imundas da nossa Whitechapel Onde ninguém sabe ler E onde ninguém toma banho Em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro Até certo ponto no Recife, Salvador Surgiram fábricas Muitas fabriquetas Eram chamadas as fabriquetas de fundo de quintal Mas também grandes construções fabris Que mudaram a fisionomia das cidades Por exemplo, em São Paulo Surgiram os bairros operários Onde antigamente havia chácaras Esse impulso, no caso de São Paulo Foi muito gerado através da própria atividade cafieira Através do próprio negócio do café Por que? Porque o café gerou uma grande expansão econômica Uma urbanização Quer dizer, as cidades cresceram muito A cidade de São Paulo cresceu muito E criou assim um mercado interno Um mercado para os produtos industriais Foi por essa via Que as indústrias começaram a crescer no país Desde o século XIX Veio por volta de 1870 Começou um fenômeno que nós chamamos de imigração em massa para o Brasil Esse movimento teve uma parte concentrada no sul Onde já havia uma velha imigração alemã Sendo que agora vieram principalmente colonos italianos A outra parte foi concentrada ou estabelecida na região centro-sul do país Especialmente em São Paulo Por que essa imigração? Na Europa existiam condições de pobreza Que levavam as pessoas a quererem Como se dizia na época Fazer a América Isso de um lado Do outro lado porque os fazendeiros de café Necessitavam de mão de obra Com o fim da escravidão Então foi feito um esquema Para atrair imigrantes Da Europa Especialmente para as fazendas de café em São Paulo Os imigrantes Que vieram para o Brasil em grande número Foram os principais responsáveis pela introdução no Brasil De uma série de ideias Que a gente genericamente pode chamar de ideias socialistas Dentre essas ideias Talvez a ideia mais importante no caso brasileiro Foi a dos anarquistas Os anarquistas representaram realmente um pequeno grupo Mas um grupo influente nos meios operários Especialmente o anarquismo brasileiro Que era o anarco-sindicalismo Ele pretendia reforçar o papel do sindicato Transformar o sindicato Em um órgão revolucionário E fazer, através da ação dos sindicatos Uma revolução social no Brasil Mas é preciso lembrar que entre essas pretensões E a realidade do país Existia uma distância muito grande Então os anarquistas Na realidade Foram defensores de direitos dos trabalhadores Oito horas de trabalho Igualdade de salário Para as mulheres e os homens Coisas desse tipo Que eram muito importantes Estavam próximas da realidade E ao mesmo tempo Não tinham nada de revolucionários Depois da primeira guerra mundial 1914, 1918 O que aconteceu Do ponto de vista das ideologias Das ideias E no Brasil E também na maioria Dos países do mundo Foi um declínio Uma queda da ideologia anarquista Os anarquistas Não trouxeram soluções Ganhos efetivos Para os trabalhadores Não conseguiram isso E por outro lado Instalou a revolução russa Em 1917 A chamada revolução bolchevique Movimento que era Adversário dos anarquistas Na medida em que ele dava Muita importância A um socialismo de Estado No Brasil isso deu origem A formação do Partido Comunista do Brasil Em 1922 A organização dos trabalhadores Nesse período De 1890 a 1930 Foi bastante frágil Mas houve alguns momentos De grande efervescência Esses momentos se concentraram Entre os anos 1917 E 1921 Quando Em consequência da caristia Houve greves importantes Em São Paulo No Rio de Janeiro E nos principais portos do Brasil Começaram a se acumular sintomas Sinais de crise da Primeira República Um desses sinais Foi o chamado movimento tenentista Que representou Uma expressão de insatisfação Dentro do exército E em muito menor escala Dentro da marinha Contra o chamado Sistema oligárquico Por que essa insatisfação Dos tenentes? Porque eles sonhavam Com um tipo de república Centralizada Unificada Que não favorecesse Os Estados maiores Um destacamento militar Que percorreu 24 mil quilômetros Aproximadamente Do território brasileiro Chefiado por Luiz Carlos Prestes Que viria a ser um líder comunista E uma figura hoje menos conhecida Que era Miguel Costa Por volta de 1927 O movimento Terminou Perdeu De certo modo O seu caminho Grande parte dos tenentes Se exilaram Na Bolívia Na Argentina Outros foram presos E vamos dizer O tenentismo Ficou mais ou menos Entre parênteses São Paulo e Minas Fizeram uma aliança A república do café Com leite Que durou Ao longo da primeira república Até quase o fim Da primeira república São Paulo Teve uma forte predominância Na primeira república E São Paulo Tinha como base Econômico do café E Minas também teve Essa predominância E o leite A produção de leite Era um fator econômico Importante Das atividades Agrícolas E pastoris De Minas Gerais Mas é preciso A gente tomar cuidado E não pensar Que tudo Do ponto de vista político Era a aliança De São Paulo e Minas Muito da disputa política E dos acordos políticos Passava por São Paulo Passava por Minas Mas passava também Pelo Rio Grande do Sul Para as eleições De 1930 Aconteceu uma quebra Da aliança São Paulo e Minas Como consequência disso Minas se aliou Ao Rio Grande do Sul E lançou o nome De Getúlio Vargas A presidência da república A aliança Evidentemente Representava Interesses Do ponto de vista Econômico Que não estavam Diretamente vinculados Com o café Minas Especialmente O Rio Grande do Sul E outros estados Do nordeste Que deram apoio A essa aliança Chamada de aliança liberal A aliança liberal Perdeu As eleições De 1930 Significa que Em 1º de março De 1930 Getúlio Foi derrotado Alguém diria Getúlio foi derrotado Pela fraude Venceu Júlio Prestes Que era o candidato De São Paulo E da Paraíba Com alguns outros apoios O que houve de novo Naquela altura Foi o fato De que um setor Da oposição civil Um setor Da aliança liberal Principalmente Os nomes Mais jovens Não se conformaram Com o resultado Das eleições E resolveram Apelar Para uma revolução Esse era o dado Novo Entre março E outubro De 1930 Ora Para fazer uma revolução Eles precisariam Naturalmente De força armada E eles foram buscar Velhos inimigos deles Que eram os tenentes A grande maioria Dessas elites Da aliança liberal Haviam combatido Os tenentes Os tenentes Estavam no exílio Ou estavam Meio na sombra E agora Representavam Uma carta importante Para se estourar Uma revolução A revolução Triunfou rapidamente No nordeste Onde ela teve Colaboração popular Sob a chefia De Juarez Távora No Rio Grande do Sul Que era o coração Da revolução Também ela teve êxito E se formou Uma coluna Do exército E da brigada militar Percorrendo os estados Percorrendo os estados do sul Saindo do Rio Grande do Sul Atravessando Santa Catarina Paraná Até chegar A capital da república Tomando poder Na capital da república No próximo programa Getúlio Vargas no poder Primeiro um período Primeiro um período transitório Depois o estado novo Feito para durar A segunda guerra mundial Seus compromissos E oportunidades para o Brasil Ao ver o povo Tartano Feito para durar O de cor Vê a je Je Deu o tu Tu L de O Te dou Vê a je Je Deu o tu Tu L de O Te dou O O O O O Música 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 Quando Getúlio chega ao poder, seja por intenções anteriores que a gente não conhecia, seja por imposições daquelas circunstâncias, ele se transforma num personagem centralizador, ao mesmo tempo modernizador do país e com fortes traços autoritários. Tanto assim que os anos de 1930 a 1945, os 15 anos em que ele esteve no poder, são conhecidos geralmente como a Era Vargas. Música Música Getúlio teve que enfrentar problemas internos do seu governo, das forças que o apoiavam e problemas externos da oposição. O problema maior que Getúlio teve que lidar entre as forças que o apoiavam, talvez tenha sido o problema do tenentismo. Porque os tenentes haviam apoiado a Revolução de 30, mas tinham suas ideias próprias a respeito do que devia ser feito. Então houve um verdadeiro confronto entre o governo Getúlio e os tenentes. O confronto nunca foi um confronto armado, entenda-se bem, foi uma disputa política. Esse confronto acabou terminando com o triunfo do governo Vargas. Música Então os tenentes ou saíram do exército, ou se integraram em alguns movimentos radicais, ou em sua maioria passaram a apoiar o governo Getúlio. Os problemas externos vinham principalmente das elites regionais dos estados, que não se conformavam com a política centralizadora. O caso mais grave ocorreu nas relações entre o governo central e a elite de São Paulo, a elite paulista. Na realidade, Getúlio maltratou a elite paulista. Ele não teve o jogo de cintura que ele teria mais tarde, com as várias forças sociais, com a elite paulista. Música Isso deu origem a muitas resistências, e acabou gerando a revolução de 1932. O verói com a luta feitos, firmar sua tradição, em todas as mãos do direito, e a patria no coração. São Paulo lutou durante vários meses praticamente sozinho, mas, no fim, foi derrotado pelas forças do governo federal, sobretudo pelas forças do Exército Nacional. Música A revolução de 1932 foi chamada de revolução constitucionalista porque os revolucionários queriam que fosse interrompida a ditadura que Getúlio tinha implantado, que ele denominou de governo provisório, ele não falava em ditadura nessa época, com a, queria interromper, com a convocação de uma assembleia constituinte para se aprovar uma constituição no país e se implantar um regime democrático. Nesse sentido, a revolução foi vitoriosa. Ela foi derrotada pelas armas, mas ela pôs na ordem do dia a necessidade que havia de se dar uma forma legal para o país. e se interrompeu o governo que Getúlio estava chefiando e que era chamado de governo provisório. Então, Getúlio Vargas convocou eleições, foram realizadas em maio de 1933, para uma assembleia constituinte. Essa constituinte aprovou uma constituição em julho de 1934. 16 de julho de 1934. A República Brasileira tinha a sua segunda constituição. Jornada de oito horas, proibição de trabalho a menores de 14 anos, repouso semanal obrigatório, férias remuneradas... Mas, talvez, do ponto de vista político, a coisa mais importante da Constituição de 1934 foi a instituição do voto secreto. Essa assembleia, depois de que se reuniu e aprovou a Constituição, foi ela mesma quem elegeu presidente da República por voto indireto, o Getúlio Vargas. Em frente ao Palácio Tiradentes, o povo assiste a chegada do cargo presidencial. Uma delegação de constituintes recepciona o chefe do executivo. O recinto da Câmara dos Deputados estava completamente lotado. Há oito anos que não se realizava uma cerimônia deste gênero. O que é que mudou concretamente a partir de 930? Vamos pegar algumas áreas. Não é possível examinar todas as áreas. Então, vamos pegar a área da economia. O que aconteceu durante os anos 30 até o final dos anos 30 foi o fato de que o Brasil tinha condições de produzir café numa escala muito maior do que o mercado mundial em crise podia absorver. Então, se realizou toda uma política de queima do café. O governo comprava o café dos cafeicultores e queimava o café para regular a oferta no mercado internacional. A outra mudança importante foi a expansão da produção do algodão. Então, nesse momento de crise o algodão, de certo modo, veio em socorro das exportações brasileiras. E isso tem a ver com o fenômeno europeu que foi o fortalecimento da Alemanha infelizmente sob o controle de Hitler e foi essa Alemanha nazista que começou a comprar em grande escala para a produção de tecidos o algodão brasileiro. O impulso inicial dessa industrialização brasileira no pós-30 foi proporcionado exatamente pelas condições da crise mundial. como era complicado importar mercadoria acabada produtos industriais acabados porque o mil réis que era a moeda do tempo correspondente ao real tinha se desvalorizado e porque ele não existia mil réis em quantidade suficiente porque o Brasil não exportava da mesma forma como exportava antes de 1930 o país foi incentivado a substituir essas importações e essa substituição se dá com a produção interna de bens industriais. As dificuldades de importação impulsionam e tornam realidade velhos projetos de transcendental importância para o desenvolvimento do país. Sobretudo a partir de 1930 com exceção dos japoneses a mão de obra estrangeira deixou de vir para o Brasil e a mão de obra utilizada nos grandes centros do centro sul foi principalmente aquela que migrou de pequenas cidades mineiras e que migrou do nordeste entrando principalmente na atividade da construção civil e da atividade industrial. No nível federal as reformas implantadas por Getúlio tiveram vários objetivos um deles foi a implantação de um ensino técnico demonstrando a preocupação com a industrialização e com a mão de obra qualificada. A outra coisa foi a melhora da qualidade do ensino e a padronização do ensino nos níveis secundário e nos níveis universitários. Tudo isso foi muito importante mas nós não devemos esquecer também o fato que a política jetulista liquidou as condições de existência de um sindicalismo autônomo isto é de uma organização própria dos trabalhadores. Ele fez tudo isso de cima para baixo autoritariamente como era o seu estilo. Um outro traço inovador um traço inovador dentre outros dos anos posteriores a 1930 foi o surgimento de movimentos sociais em maior expressão maior quantidade. Dentre esses movimentos nós devemos destacar principalmente dois um de extrema direita que era o integralismo e um de extrema esquerda que era o movimento comunista. O movimento integralista estava inspirado no fascismo e tinha como seu líder mais importante Plínio Salgado que era um político de São Paulo um jornalista e um político de São Paulo. E foi organizada em nosso país uma gremiação política que tomou o nome de Ação Integralista das Leis a qual se caracterizava sobremodo pela formação de milícias uniformizadas com camisas verdes e pelos marciais desfiles que realizavam. Os integralistas eram nacionalistas totalitários adversários das liberdades democráticas e acreditavam num regime sustentado por um partido único. Eles apoiaram Getúlio Vargas na esperança de que através de Getúlio ele chegasse ao poder. Getúlio lhes deu alguma corda até o golpe do Estado Novo até novembro de 1937. A partir daí os integralistas foram marginalizados uma parte deles tentou um golpe que fracassou e o movimento deixou de ter importância maior na cena política. Os comunistas tinham uma outra tática que era a tática de enfrentamento à tática de oposição e com isso eles chocaram de frente com o governo Getúlio. Eles formaram um organismo Aliança Nacional Libertadora que pretendia ser uma grande frente popular contra o governo Getúlio e por grandes reformas no país. O governo fechou a Aliança Nacional Libertadora aplicou à Aliança uma legislação repressiva que era a Lei de Segurança Nacional e colocou os comunistas na ilegalidade. Eles partiram para uma iniciativa de revolução que na realidade acabou resultando numa verdadeira aventura que foi a chamada Intentona Comunista de novembro de 1935. A consequência mais importante da insurreição comunista de 1935 foi o fato de que ela deu o pretexto que Getúlio Vargas e os círculos do governo principalmente a cúpula do exército estavam esperando para iniciar uma repressão no país e mais do que isso preparar o caminho para a instalação de um regime autoritário. Isso se fez através do golpe que instituiu o Estado Novo o golpe de 10 de novembro de 1937. Praticamente sem nenhuma resistência sem nenhuma oposição forças policiais fecharam o congresso e se iniciou um novo regime no país que era o Estado Novo. Esse foi um regime que assumiu claramente feições de uma ditadura sob o comando de Getúlio Vargas. Quando as conquistências políticas ameaçam de generar em guerra civil é sinal de que o regime constitucional perdeu o seu valor prático. Foram suprimidas as eleições foram suprimidos os partidos foi suprimida a liberdade de expressão que é uma coisa muito importante. Na maneira de ver de Getúlio e dos generais e dos círculos civis que apoiavam Getúlio não deveria haver lugar para partidos no país. Os partidos eram parte eram coisas nocivas à organização do país. Era preciso organizar um todo nacional de cima para baixo tendo como chefe supremo o chefe da nação ou seja Getúlio Vargas. Getúlio Vargas cuida do lar do trabalhador brasileiro. Aqui o vemos inaugurando as primeiras casas de uma série que planejou para todo o território nacional como habitação condigna dos obreiros da grandeza do Brasil. Tendo ao lado sua esposa dona Darcy Vargas vemos o presidente da república acompanhado pelo senhor Gustavo Capanema e outras autoridades inaugurando o hospital Estácio de Sá na capital. Getúlio Vargas inaugurava o Instituto Nacional do livro Aqui o vemos em companhia do senhor Herbert Moses O presidente da república assistia a grande parada militar comemorativa de nossa independência O presidente Vargas acompanhado pelos generais Eurigo Gaspar Dutra e Góis Monteiro procedia ao lançamento da pedra fundamental do novo palácio da guerra Especialmente no estado novo houve uma ampla utilização do cinema do teatro do jornal do rádio que tinha uma importância muito grande para enaltecer as façanhas do governo Getúlio e do estado novo O ambiente nacional tem reagido sabiamente contra esses agentes de perturbação e desordem A propaganda infidiosa de torrente apenas impressionou os pobres de espírito e serviu para agitar os mal intencionados Isso Isso representou alguma coisa de muito diferente vamos dizer assim de inovador se considerarmos o que era o Brasil anterior a esse período Com o início da guerra em 1939 o Brasil acabou tendo de se definir E Getúlio que até 1941 mais ou menos mostraram muitas simpatias pela Alemanha e pela Itália acabou se inclinando pelas forças democráticas Isso por razões muito práticas muito de ordem prática Ele percebia que ele estava num determinado campo no mundo ocidental com os Estados Unidos ali em cima o chamado Grande Irmão do Norte com um pouco de ironia e que fugir desse campo era uma aventura extremamente arriscada Então em alguns meses ele decide essa inclinação em favor das chamadas potências aliadas as potências democráticas Isso já no curso da Segunda Guerra Mundial Aí as investidas dos alemães contra a marinha brasileira levaram mais rapidamente a ruptura de relações com os países do eixo Alemanha, Itália depois o Japão e finalmente a declaração de guerra contra esses países Estamos aqui esta manhã para receber uma nova força institucionária que justamente neste momento está chegando para se juntar aos combatentes enquanto as outras nações já se engajaram na presidência É a força institucionária brasileira a primeira força do Brasil a primeira da América Latina que atravessa o mar Esta força institucionária é disponível treinada a Amazônia desde o Brasil o Brasil e o seu exército para se dar um impacto na América Latina e a gente na televisão estamos marcando agora o desencarnamento ouvir a luz do seu passo de marcha que desce pela branca que desce transporte do marco O que é que determinou a crise do Estado Novo? Houve fatores externos e houve fatores internos que se conjugaram que se juntaram O fator externo foi a vitória cada vez mais anunciada das forças democráticas no mundo na Segunda Guerra Mundial Então é como se todas aquelas antigas ideias que vinham do começo dos anos 30 todas elas autoritárias entrassem em crise se desprestigiassem e a ideia de democracia o direito de intervenção na nação nos destinos da nação se tornasse uma ideia muito forte O Getúlio foi sensível a essa situação nova esse novo quadro que começou aí por volta de 1944 mas ao mesmo tempo ele fez uma jogada arriscada a jogada foi tentar se apoiar num certo tipo de mobilização popular como ele nunca tinha feito no passado para isso ele foi encontrar apoio naqueles setores políticos e de trabalhadores que o haviam sempre sustentado essa mobilização desagradou os meios militares desagradou gente como o general Góes Monteiro o general Dutra que haviam sido os articuladores do estado novo então muitas vezes se diz que o estado novo foi derrubado por aqueles mesmos homens que o haviam implantado já fiz a minha parte na grande tarefa de mobilizar para o engrandecimento comum as forças criadoras da nacionalidade o Getúlio foi deposto praticamente a frio e duas coisas são importantes primeiro que ele conservou intacto o seu prestígio popular e a outra coisa é que não houve da parte dos generais e das elites civis que depuseram Getúlio a intenção de jogá-lo para fora do jogo político e a crise teve como consequência a renúncia de Getúlio Vargas que em 29 de outubro de 45 deixou o catete rumo a Itu sua fazenda no município de São Corja no próximo programa o Brasil escolhe o caminho das eleições os ventos de liberdade trazem Getúlio de volta ao poder novos impasses empurram o presidente para o suicídio o fim do Estado Novo e o período democrático a brain novos impasses enfim e o último com o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Machado pelo PSD. Apoiado socialmente por setores que iam desde o empresariado até a classe trabalhadora urbana, Getúlio, pela via democrática, chegou novamente ao poder. O Getúlio Vargas voltou ao poder em circunstâncias muito diferentes daquelas que tinham sido as dos 15 anos do seu primeiro governo. Porque agora ele tinha que lidar com um processo democrático, com uma situação muito mais complicada do que ocorrera, sobretudo no curso do Estado Novo, em que ele tinha um controle muito forte do poder. Ele teve que lidar com divisões no interior do exército, disputas no interior do exército, disputas na sociedade e um quadro econômico que foi se tornando complicado, especialmente com o agravamento da inflação. Na área da economia, do grande modelo, digamos assim, da grande orientação econômica, nós podemos dizer que não houve um corte com o advento, com a instalação do período democrático. Por quê? Porque o mesmo modelo de forte intervenção do Estado na economia, de controle da economia por parte do Estado nos setores básicos, continuou a existir. Um dos momentos de mobilização mais intensa do segundo governo Vargas foi o momento da luta pelo petróleo, a luta pelo monopólio estatal do petróleo, que deu origem à formação da Petrobras. Essa luta é muito interessante porque, na realidade, mostrou que havia mais possibilidade de mobilizar o país inteiro em torno de certos valores que não eram de classe, classe operária, classe trabalhadora, etc., mas que eram valores nacionais. O populismo era um fenômeno que já vinha dos últimos anos do Estado Novo. E era uma tentativa de Getúlio e do grupo que o cercava de unir, numa frente política, o Estado, os trabalhadores urbanos e o empresariado nacional, aquilo que se chamava de burguesia nacional. Ocorre que, no segundo governo Vargas, o populismo tomou um aspecto muito mais mobilizador, quer dizer, Getúlio, cada vez mais convencido de que ele podia mobilizar e se apoiar nas classes trabalhadoras urbanas como um recurso político para os seus objetivos. Esse foi um dos problemas do segundo governo Vargas. na medida que essa política, que não era propriamente uma política conservadora, assustou muitos setores conservadores e, especialmente, grupos no interior do exército. Um dos personagens centrais do populismo, da atuação populista, foi João Goulart, que ficou mais conhecido pelo apelido Jango. O Jango foi ministro do trabalho do Getúlio e era um personagem pelo qual o Getúlio tinha muitas simpatias. Na realidade, Getúlio e Jango tratavam de apoiar os movimentos grevistas, conceder algumas reivindicações e, ao mesmo tempo, controlar, evitar que esses movimentos escapassem dos seus limites. Alguns movimentos, no entanto, fugiram da influência ou do controle do governo Getúlio. O caso mais expressivo foi o de São Paulo, onde ocorreu uma grande greve que começou pelos testes, a chamada greve dos 300 mil. Naqueles anos do governo Getúlio, a divisão entre os partidários de Vargas e os inimigos de Vargas, que estavam organizados na UDN, se tornou muito intensa. Em particular, o jornalista Carlos de Lacerda, que era diretor do Jornal do Rio, a tribuna da imprensa, se destacava nessa luta feroz, podemos dizer assim, contra Getúlio. E aí, nos círculos do poder, no Palácio do Catete, que era a sede do governo, surgiu a ideia infeliz de se eliminar Carlos Lacerda. O atentado contra Lacerda foi um verdadeiro desastre. Primeiro porque o atentado em si era uma ideia absurda, indigna, e depois porque toda a ação foi muito mal executada, resultando na morte de um companheiro de Carlos Lacerda, que estava ao lado dele quando ele entrava no seu apartamento na rua Tonelheiros, no Rio de Janeiro. Esse amigo de Lacerda era o Major Vaz da Aeronáutica, que se transformou numa espécie de mártir e de emblema dos opositores de Getúlio. A morte do Major Vaz teve um efeito elitrizante, começou-se a acusar os íntimos de Getúlio e o próprio presidente da prática de corrupção. O próprio Getúlio falou que havia um mar de lama à volta dele, que ele não conhecia, e ele realmente se sentiu encurralado e acabou dando um tiro no peito em 24 de agosto, 1954, deixando uma carta chamada, famosa carta Testamento de Getúlio Vargas. Lutei contra a espoliação do Brasil, lutei contra a espoliação do povo, tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida, agora vos ofereço a minha morte. Nada receio, serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Getúlio Vargas Getúlio foi a figura política mais importante do Brasil no século XX. Apesar de todas as suas contradições. Com a morte dele, por razões políticas, com esse sacrifício, ele se converteu, perante as massas populares, num verdadeiro mito. Com a morte de Getúlio Vargas e a impossibilidade de se estabelecer um regime militar no Brasil, como queriam alguns setores, especialmente os setores da aeronáutica, tomou posse regularmente o vice-presidente da república que era Café Filho. O vice-presidente fez uma política favorável aos setores que haviam derrubado ou concorrido para o suicídio de Getúlio Vargas. De forma que, sob esse aspecto, não houve propriamente de imediato uma luta política muito forte. Em outubro de 1955 se realizaram eleições. Então, houve uma continuidade no processo democrático, apesar de todo o drama da morte de Getúlio Vargas e dos momentos incertos que se sucederam e que ainda iriam se sucederam. Nessa eleição de outubro de 1955 se estabeleceu uma união, que foi clássica desse período, entre o PSD e o PTB. Os dois partidos lançaram a candidatura de Juscelino Kubitschek à presidência da república. Então, Juscelino foi eleito com um percentual de aproximadamente 36% dos votos, tendo-se que considerar que nessa época não existia o processo eleitoral em dois turnos. Quem chegasse na frente no primeiro turno, fosse com que porcentagem fosse, ganhava as eleições. Entre a vitória de Juscelino e a posse de Juscelino, ainda houve muitas complicações. Porque a UDN, o setor militar, adversário do getulismo, se opuseram fortemente à posse de Juscelino. Mais uma vez, surgiu a tentativa de interrupção do processo democrático. O vice-presidente Café Filho sofreu um ataque cardíaco. Houve, haveria uma substituição dele por Carlos Luz. E nesse momento de incerteza e de risco para a posse de Juscelino, houve o chamado golpe preventivo do Marechal Teixeira Lott. Lott, em novembro de 1955, impediu a posse de Carlos Luz e garantiu, pelo contrário, a posse de Juscelino, que se daria em janeiro de 1956. A multidão cresce a cada instante em frente ao Palácio Presidencial. A multidão penetra nos jardins. da varanda da área interna do andar térreo, o novo presidente passa a receber os cumprimentos dos populares. Desfilam diante do chefe do governo, apertando-lhe a mão e abraçando-o efusivamente, trabalhadores, senhoras, jovens e velhos. O governo de Juscelino, que começou com tantas incertezas, se realizou de uma forma relativamente estável e com muitos apoios. vilmente inédita em nossa história, os bravos soldados do Brasil. O Juscelino conseguiu reunir em torno dele amplos setores da população. E isso, sobretudo, através da realização de um programa que ficou conhecido como o Programa de Metas. Esse Programa de Metas, de alguma maneira, alterou, não o modelo, mas mudou um pouquinho os rumos da política econômica. Juscelino passou do nacionalismo econômico que vinha do passado a uma espécie de desenvolvimentismo econômico. Qual é a diferença disso? A diferença consiste em que, admitindo o papel importante do Estado e insistindo no desenvolvimento econômico, Juscelino incentivou os investimentos privados, como se viu principalmente com a criação de uma indústria automobilística no país. Novembro de 1959, Juscelino inaugura a primeira indústria automobilística. A Volkswagen no Brasil. A classe média orgulhava-se dos automóveis e eletrodomésticos. Made in Brasil. E aí Comprece. E aí Comprece. E aí A construção de Brasília no centro do país representou a realização de um velho sonho que vinha existindo desde os fins do século XIX. Do ponto de vista urbanístico, foi algo de impressionante, porque não havia nada em Brasília, havia o cerrado do Planalto Central e ali se ergueu uma cidade, toda ela planejada a partir da capacidade de planejamento dos arquitetos Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. De tal forma que Brasília se tornou uma espécie de emblema do avanço da civilização, com os seus problemas, mas também com as suas virtudes, no centro-oeste do país. A sucessão de Juscelino Kulitschek se deu, de uma forma normal no regime democrático, numa disputa presidencial em que os nomes principais foram Jânio Quadros, de um lado, uma figura inteiramente nova, atípica na vida política brasileira, e o Marechal Teixeira Lott de outro. O Marechal Teixeira Lott era um nome respeitado nos meios militares, mas era um mau candidato. Ele não empolgava a massa popular e, com isso, a possibilidade de êxito da sua candidatura era e foi muito escassa. Jânio conseguiu perceber uma coisa que era muito importante, que o tema da moralidade pública poderia ter um rendimento popular. Jânio se transformou num grande personagem, do ponto de vista político, e alcançou uma vitória muito expressiva nas eleições de 1960. O governo Jânio foi um governo muito breve, um governo de poucos meses. Pela primeira vez, um presidente tomava posse em Brasília e ele deveria governar em Brasília. Aconteceu, entretanto, uma coisa curiosa que iria marcar a história política dos anos seguintes, que foi o fato de que o vice-presidente eleito junto com Jânio não pertencia à chapa que tinha o apoio principal na UDN. O eleito foi, precisamente, Jango Goulart. Isso aconteceu porque, naqueles anos, era possível votar num candidato de um partido para presidente e no candidato de outro partido para vice-presidente. Isso resultando num problema que se tornou muito grave com a renúncia de Jânio Quadros. Como é que se explica a renúncia desse personagem misterioso? Que ele realizou uma política conservadora, ou tentou realizar uma política conservadora mais necessária, tentando reorganizar finanças, tentando controlar a inflação. Ao mesmo tempo, ele adotou o que se poderia chamar uma política progressista no plano das relações internacionais do Brasil. Em pouco tempo, Jânio perdeu o melhor dos apoios que ele tinha. A esquerda não confiava nele, os nacionalistas não confiavam nele, apesar da política externa independente. Por sua vez, as forças que o apoiaram, também deixaram, em grande medida, de apoiá-lo. O que é que Jânio imaginou, então, diante desse quadro? Ele imaginou uma espécie de espetáculo de renúncia, do qual ele voltaria mais fortalecido. Então, isso parecia um expediente que daria certo. Só que deu inteiramente errado. Quando ele renunciou, não se discutiu praticamente a renúncia. Ele veio para São Paulo, praticamente nada aconteceu. E o que ocorreu foi o fato de que ele abriu, com isso, com esse gesto profundamente negativo, um vazio, um trauma da vida política brasileira. O vice-presidente que deveria tomar posse era Jango Goulart, que era uma figura muito controvertida e criticado fortemente pelos meios militares que haviam apoiado Jânio. Houve um período em que se teve a impressão, durante algumas semanas, de que haveria um golpe que o vice-presidente Jango Goulart não tomaria posse. Afinal, se chegou a um acordo e se instituiu no Brasil um regime parlamentarista. Quer dizer, o presidente teria alguns poderes, mas não todos os poderes. E, na realidade, seria o parlamento quem teria o maior poder, através da figura de um primeiro-ministro. O período de governo de Jango Goulart O período de governo de Jango Goulart talvez possa ser definido como um período de populismo radical. Houve um populismo do fim do Estado Novo, depois um populismo mais mobilizador do segundo governo Getúlio, e, no governo Jango, na realidade, ele tomou aspectos de maior radicalidade. Houve um comício, em março de 1964, no Rio de Janeiro, o famoso comício da Central do Brasil, em que Jango anunciou uma série de medidas de reformas perante uma grande massa da população. E deu com isso a impressão de que estavam se iniciando as chamadas reformas de base, reforma agrária, reforma urbana, que conduziriam o país, ao ver dos conservadores, a um rumo desconhecido. A partir daí, houve uma mobilização social anti-Jango, feita principalmente por uma classe média atemorizada, de tal forma que deu uma base social, civil, ao movimento anti-Jango. Nos fins de março, 1º de abril de 1964, estava se instaurando o primeiro regime militar no Brasil que iria durar até praticamente o começo dos anos 80. No próximo programa, os generais no poder. O milagre econômico, os sucessos e os fracassos do regime militar no Brasil. O milagre econômico, os sucessos e os sucessos e os sucessos arredondaram no Brasil. O milagre econômico, os sucessos e os sucessos e os sucessos e os sucessos. Amém. 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 Existem razões de ordem econômica, razões de ordem política que estão entrelaçadas e explicam o movimento militar de 1964. As razões econômicas resultam da deterioração de um quadro que se revela numa inflação que quase chegou a 100% anuais, o descontrole das contas do governo, do setor externo da economia, enfim, uma situação para a qual se tentou encontrar saídas no fim do período democrático, mas que infelizmente essas saídas fracassaram. Do ponto de vista político, existia o propósito, a convicção de setores militares, mas também de setores civis, de que era preciso interromper o regime populista de João Goulart, que estava levando o país à república sindicalista e da república sindicalista ao comunismo. Amém. Sejam tranquilos que dentro em breve esse decreto serão a realidade e realidade há de ser também a rigorosa e inflacável fiscalização para que seja cumprido o decreto do aluguel. Os Estados Unidos viram com muita simpatia o movimento militar, estavam extremamente preocupados com a criação de uma imensa Cuba no Brasil, não eram outros tempos, e procuraram auxiliar fortemente o governo militar, sobretudo nos primeiros tempos. Nos tempos da Aliança para o Progresso, nos tempos do governo Kennedy, houve um empenho não dos capitais privados americanos, mas principalmente do Estado, do governo americano, em reequilibrar a situação do Brasil. Os militares no poder chegaram à conclusão, ou tinham a perspectiva, de que não havia condições de se implementar uma reestruturação do país pela via do Congresso. Então, eles fizeram isso através do executivo, do poder executivo, do poder, que eles chamavam, o poder constituinte da revolução. Artigo 1º. O Presidente da República poderá decretar o recesso do Congresso Nacional. Artigo 2º. Poderá decretar a intervenção nos Estados e Municípios, sem as limitações previstas na Constituição. E isso era feito através dos atos institucionais, que estabeleceram uma série de medidas. Caçaram pessoas, caçaram o mandato de deputados, aposentaram funcionários públicos, extinguiram partidos políticos. Esses atos nasciam da autoridade do General-Presidente Castelo Branco. O da fé de fé e princípios morais e políticos que refletem a alma brasileira. Para se entender o governo Castelo Branco, é preciso compreender que os militares não eram um bloco homogêneo. Eles estavam juntos naquela perspectiva de derrubar o governo João Goulart, que eles consideravam um governo que estava levando o país para o caos. Mas a partir daí, eles se dividiam. Existia o grupo mais intelectualizado, que era chamado o grupo da Sorbonne, com uma alusão à Universidade Francesa, que pretendia, na realidade, fazer uma espécie de purificação no país. Isto é, a ideia era eliminar a corrupção, eliminar os populistas, os comunistas, e, feita essa limpeza, se esperava, num horizonte relativamente próximo, a reinstaração de um regime democrático baseado na ordem. Essa era a linha da turma chamada da Sorbonne. Oposta a ela, estava a chamada linha dura, que acreditava que estávamos diante de uma ameaça muito grande, e o país vivia uma ameaça muito grande comunista, que a democracia era incompatível com os tempos que nós estávamos vivendo. Então, eles defendiam total dureza com as forças de oposição, total dureza não só com os inimigos, mas também com relação aos adversários do regime, os simples adversários do regime, e sustentavam que, para mudar o Brasil, era necessário prolongar, por um longo período, uma ditadura. Nessa divisão de forças, o Castelo Branco se situava entre o que nós poderíamos chamar homens da Sorbonne, os democratas conservadores. Houve uma pressão muito grande da linha dura sobre o Castelo Branco, no sentido de que era preciso reformular esse sistema partidário, que não era possível manter aqueles partidos existentes, porque, senão, a revolução, apesar dos atos institucionais, etc., começaria a perder força, porque seria derrotada nas eleições. E daí surgiu o AI-2, o ato institucional número 2, que extinguiu os partidos políticos, e uma legislação, a partir do AI-2, que limitou, dificultou, melhor dizendo, as possibilidades de formação dos partidos políticos. Isso resultou no chamado bipartidarismo, quer dizer, a existência de dois partidos, a Arena, de um lado, que era o partido do governo, e o MDB, que era o partido da oposição consentida. Os militares consideravam que havia duas forças em choque no mundo. De um lado, a União Soviética, do outro, os Estados Unidos. A União Soviética estava promovendo o que ele chamava de avanço da guerra revolucionária. Os Estados Unidos representavam a defesa democrática, e era preciso optar entre estes campos. E o grupo castelista, o grupo que foi formado pela Escola Superior de Guerra, optou claramente pelo campo americano. Então, os castelistas eram muito pró-Estados Unidos, no plano da política externa, e ao mesmo tempo eram, digamos, mais democráticos do que os partidários da linha dura. Os partidários da linha dura combinavam mais nacionalismo com repressão, com violência. Podemos dizer que, no espírito da Constituição de 67, estava a doutrina da segurança nacional, que era uma doutrina formulada no período da Guerra Fria. A outra coisa que também era novo na Constituição de 67, foi a consagração, e já vinha dos atos institucionais, das eleições indiretas em todos os níveis. para a presidência da República, para o governador dos Estados. O general Castelo Branco, cujo mandato foi até prorrogado contra a vontade dele, ele não queria que houvesse essa prorrogação, não conseguiu fazer um sucessor. O que significa que o grupo castelista não conseguiu fazer um sucessor. tanto assim que a linha dura conseguiu impor o general Arthur da Costa e Silva. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição. Observar as leis, promover o bem geral e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. O ano de 1968 foi um ano muito especial no mundo inteiro. Foi um ano em que houve um grande movimento na França, um grande movimento popular na França, pela mudança das, não só das instituições, pela mudança dos costumes políticos, se falava da imaginação no poder, era uma frase do movimento de 68. Então, 68 foi um ano que, se não mudou o mundo, pelo menos sacudiu o mundo em todos os planos. Nos planos, no plano da economia, mas eu diria que principalmente no plano da cultura. Isso se refletiu no Brasil. A gente deve lembrar a explosão, o tropicalismo, uma explosão que pode ser resumida numa frase do Caetano e numa música do Caetano Beloso. É proibido proibir. Mas é isso que é a juventude que diz que quer tomar o poder. Vocês têm coragem de aplaudir este ano uma música, um tipo de música que vocês não teriam coragem de aplaudir no ano passado? Aquele clima de 68 redundou numa série de movimentos de classe média, a famosa passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro, passeata pela democratização, após a morte de um estudante, o Edson Luiz. Esta mobilização que caracterizou o ano de 1968 e a convicção ideológica de que qualquer abertura redundava em desordem. Então era preciso endurecer, era preciso fechar, era preciso usar de poderes excepcionais no combate à subversão. Isso é que explica em grande medida esse ato, o AI-5, que foi baixado, digamos assim, lá de cima para o comum dos mortais. O AI-5 estabeleceu de novo uma série de medidas excepcionais que a Constituição de 67 havia suspenso. Então voltaram as cassações, voltou um fechamento político em geral. E o que é importante no AI-5 também é o fato de que todo esse fechamento foi feito sem prazo. Quer dizer, o AI-5 veio para ficar. É como se se dissesse, o AI-5 dura, o AI-5 era um produto da linha dura, o AI-5 dura enquanto for necessário. A partir de 1968, começaram a surgir ações de luta armada. Mas nós podemos dizer que o período de auge da luta armada foi o período posterior ao AI-5. Foram os anos 69, os anos 70, foram os anos mais sensíveis, digamos assim, da luta armada. O que estava por trás da luta armada? Estava por trás da luta armada a ideia de que, por métodos pacíficos, seria impossível derrotar a ditadura. As organizações de luta armada foram várias. Uma delas foi a Aliança Libertadora Nacional, que teve como figura principal o Carlos Marigheira, que acabou sendo morto pela repressão. Depois houve outros grupos, o MR-8, a Vanguarda Popular Revolucionária, a VPR, o Capitão Lamarca, que rompeu com o exército num episódio na época famoso. Essas foram as organizações principais da luta armada. Essa ideia da luta armada foi muito influenciada pelo clima existente na época e pelo êxito da Revolução Cubana, porque a Revolução Cubana realmente representou alguma coisa de espantosa. O regime militar desencadeou uma repressão muito violenta, feroz sobre esses grupos e que atingiu, inclusive, setores da sociedade que não estavam integrados nesse grupo. Quando se fala em tortura no regime militar, a gente deve lembrar que só em 1968 a tortura se tornou sistemática em todo o país, como um instrumento político. foi aí, então, que começaram a surgir mesmo em maior número as pessoas violentadas, sacrificadas, mortas na tortura. E foi aí que o regime militar apresentou a sua face mais obscura. É uma questão de justiça resgatar a verdadeira história de uma centena de pessoas, na sua maioria jovens, com sonhos de democracia e justiça social que enfrentaram a violência da ditadura militar denunciando-a, desmascarando-a e que, por esta ousadia, pagaram um lato preço. A vida. Este processo não é só importante pelo resgate histórico, mas, sobretudo, na formação da consciência das novas gerações de que tortura é crime e que esta prática criminosa e covarde tem que ser condenada e abolida do nosso país. Costa Silva ficou doente, foi afastado do poder, houve uma... o comando do país passou para os comandantes das três armas e daí se fez uma eleição, que era sempre uma eleição a portas fechadas, se fez a eleição, aí sim, de um típico representante da linha dura, que foi o general Emílio Garrastazu Médici. O nome do Médici está associado a um período mais negro de repressão, podemos dizer, que na história brasileira. Morto é aquele que tem certidão de óbito e um túmulo. Desaparecido é aquele que a repressão não entregou o corpo e nem tem um túmulo onde se levar uma flor. Eduardo Collier Filho, pernambucano, estudante de direito, desaparecido. Gildo Macedo Lacerda, mineiro, estudante de economia, desaparecido. Elenira Rezende de Souza Nazaré, paulista, estudante de filosofia, desaparecida. Honestino Monteiro Guimarães, goiano, estudante de geologia, desaparecido. Jorge Leal Gonçalves Pereira, baiano, engenheiro eletrônico da Petrobras, desaparecido. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Ninguém segura, chupete, surdito Brasil. Ao mesmo tempo, o governo Médici foi contraditório. Ao lado da brutal repressão, ocorreu o chamado milagre econômico, que só foi possível graças ao saneamento financeiro realizado no governo Castelo Branco. A economia brasileira cresceu a taxas extraordinárias, mas, ao mesmo tempo, começou a acentuar-se o processo de dependência do financiamento externo. Médici, como representante da linha dura, não conseguiu fazer seu sucessor. Porque o general Geisel era ligado ao grupo da Sorbonne, ao grupo do pessoal da Escola Superior de Guerra, ao velho grupo castelista. presidente Emílio Garrafa Azul Médici, ao receber das mãos dignas de vossa excelência esta simbólica faixa presidencial, sinto-me duplamente honrado. Do ponto de vista político, o que significou o governo Geisel foi o propósito de, com muitas ressalvas, com muitas restrições, promover uma abertura política no país. A abertura política que foi definida por ele mesmo como lenta, gradual e segura. O Brasil amanhece sem o AI-5, o ato institucional que amordaçou e oprimiu o país durante dez anos. Antes de deixar o poder, o general Geisel abranda a lei de segurança nacional, revoga os atos de banimento político e manda uma mensagem sobre a abertura política ao Congresso. Ela foi lenta, foi gradual, não foi provavelmente segura, porque ele teve que enfrentar os adversários da linhadura que praticaram uma série de atos violentos e que queriam impedir a abertura. E o próprio Geisel teve atos repressivos também, que, de certa forma, era uma espécie de justificativa perante a linhadura. Vocês deixem isso comigo, é como se ele dissesse que eu vou devagar. E quando for preciso bater, eu sei bater. Quando nós falamos na abertura, é importante ressaltar um outro fator, que é o papel da Igreja. E eu estou falando essencialmente da Igreja Católica. A Igreja se transformou muito no mundo e especificamente no Brasil, em que surgiram figuras fortes de oposição ao regime. Dom Helder Câmara, arcebispo, ou cardeal, melhor dizendo, de Recife, Dom Paulo Evaristo Ars, em São Paulo, foram figuras destacadas de oposição ao regime militar. É muito importante pensar na justiça. Olha, o pessoal que trabalha muito ganha muito pouco. e não podemos continuar nessa situação. Eu creio que todo o povo agora está consciente que os brasileiros podem viver com mais dignidade, se ganhar é melhor, e também se tiverem condições de sempre participar e mais. A grande novidade social dos anos 70 foi a explosão dos movimentos grevistas por reivindicações, várias reivindicações, mas sobretudo reivindicações salariais que caracterizaram os anos 78, 79, especialmente nessa região do ABC, em que se destacaram alguns dirigentes, mas o principal foi o Lula. Os grandes centros urbanos sentem o mesmo problema que os trabalhadores dos países mais desenvolvidos sentem, eles terão que brigar e será irreversível essa briga e os patrões terão que entender. O último presidente militar foi o general Figueiredo, João Batista Figueiredo. Essa sucessão do Geisel para o Figueiredo representou uma exceção praticamente na mudança, na substituição de nomes, porque o Geisel conseguiu fazer o seu sucessor. Figueiredo tinha por missão continuar a abertura política e a verdade é que ele continuou a abertura, mas ele ao mesmo tempo era um homem que vinha do SNI, do Serviço Nacional de Informações, que era um dos órgãos mais importantes de repressão dos tempos ditatoriais. Seja como for, o Figueiredo estendeu essas medidas de liberalização, eu diria que roubando das oposições uma bandeira, que foi a concessão da anistia. Aplausos Um dos aspectos importantes do governo de Figueiredo foi o fim do bipartidarismo. Então, aí, nesse momento, surgem os partidos que, em linhas gerais, são os partidos que nós conhecemos até hoje. Um dos movimentos sociais, sociopolíticos, vamos dizer assim, mais importantes dos anos 80, durante o processo da abertura, foi o movimento do ano de 1984, que ficou conhecido como Movimento das Diretas Já. Ou seja, era um movimento por eleições diretas para a presidência da República, que as eleições não fossem feitas através do Congresso Nacional, mas sim através de o voto direto como nós temos hoje. O movimento foi um movimento extremamente interessante, extremamente importante como mobilização e que resultou numa grande decepção, porque no Congresso a eleição direta passou, vamos dizer assim, mas não teve os votos suficientes, porque ele precisava de um, o que se chama um quórum especial de votos para ser aprovada. Então, a derrota das diretas representou para muita gente uma frustração muito grande. As manifestações pelas diretas começam a se confundir com comícios de apoio à eleição indireta de Tancredo Neves pelo Colégio Eleitoral. A eleição de Tancredo Neves pelo Colégio Eleitoral simboliza o fim do regime autoritário e desperta grandes esperanças no povo brasileiro. Sua doença seguida de uma morte inesperada comoveu todo o país. Tancredo não chegou a tomar posse e dessa forma o vice-presidente José Sarney assumiu o poder. Era o início dos tempos democráticos. No próximo programa a redemocratização o governo Sarney crise financeira do Estado planos e fracassos econômicos o governo Collor Fernando Henrique o Real e o início do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Legenda Adriana Zanotto 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 Sabemos apenas que o povo será vitorioso. A morte do Tancredo levou a chegada ao poder do vice-presidente que tinha sido eleito, José Sarney. Na realidade, o Sarney assumiu em meio a muitas desconfianças políticas, porque havia uma diferença sensível entre o presidente eleito e o vice. O Tancredo era um homem moderado politicamente e que vinha longamente combatendo o regime autoritário. Então ele tinha um crédito de confiança grande. O caso de Sarney era diferente. Era ainda recente sua saída da arena antes de chegar à presidência da república. O Sarney manteve o SNI, o Serviço Nacional de Informações, como um órgão que vinha da ditadura e que ele entendeu que poderia ser adaptado a um outro contexto. Isso também provocou muitas críticas. Mas, na verdade, a gente pode dizer que o aspecto mais positivo do governo Sarney foi exatamente garantir um clima de liberdades democráticas. No plano econômico, o governo Sarney teve muitos aspectos negativos. O Brasil carregava problemas que vinham já de antes. Descontrole financeiro, inflação enorme, déficit público, déficit externo. E o Sarney teve, em razão disso principalmente, sofreu uma queda muito grande da sua popularidade. Isso levou à adoção de um plano, que foi o plano cruzado. Se propôs um aumento imediato de salários, um congelamento de preços. E essas duas coisas juntas não funcionaram. Quer dizer, o congelamento mais o aumento salarial levou a uma busca de bens de consumo enorme por parte da população. Foi um momento de euforia, vamos dizer assim, da sociedade. Preocupado com a explosão de consumo que levaria a uma inflação de demanda, o ministro Funaro pede à população para poupar. E a forma de ajudar é poupando. Se eles consumirem um pouco menos, nós estamos consumindo 30, 40, 50% acima do ano passado. Vamos consumir um pouquinho menos para dar mais tempo para que as empresas produzam mais. E guarda esse dinheiro na poupança. É uma grande forma de ajudar o Brasil. Em fins de 1986, o plano cruzado já fazia água, visivelmente. Para os técnicos, para as pessoas que tenham maior compreensão da economia, das dificuldades, o plano fazia água. Agora isso não era ainda claro para o conjunto da população. Brasileiras e brasileiros, boa noite. Amanhã é uma data histórica para o nosso país. Será promulgada a nova Constituição Brasileira. A gente deve identificar algumas coisas positivas e várias coisas negativas na Constituição de 88. A nação quer mudar. A nação deve mudar. A nação vai mudar. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Que a promulgação seja nosso grito. Mudar para vencer. Muda Brasil! Muda Brasil! O aspecto positivo foi o aspecto de querer assegurar os direitos dos cidadãos, de uma forma muito ampla. O direito de obter informações nos órgãos do Estado, por exemplo. O direito das minorias, o direito dos índios, como nunca existia no passado, foram alguns exemplos dos lados positivos da Constituição. O lado negativo foi o detalhamento excessivo da Constituição. Quer dizer, a Constituição entra em detalhes de direitos trabalhistas, de direitos de maternidade, etc. Que não são questões próprias de uma Constituição. O senhor votou em que nome? PRD. Partido Democrático Popular. PDP. PDP. SDB. Do ponto de vista partidário, as alterações que ocorreram foram uma cisão no PMDB, com a formação do PSDB. O partido é como que um cais. Os que chegam são motivo de alegria. Os que partem de saudade precoce. Nós vamos ser um partido da reforma social, sim. Nós vamos fazer as reformas. O governo anuncia o Plano Cruzado 2. Além de medidas de estímulo à poupança, o novo pacote trouxe novos preços e mais impostos. Os mais atingidos com as medidas compulsórias são os assalariados de classe média. Despenca da noite para o dia a popularidade do governo. O fim do governo Sarney foi bastante melancólico. O Brasil acabou decretando uma moratória. Ele deixou de pagar a sua dívida externa. E ao contrário do que muita gente pensa, isso representou um sério golpe nas finanças brasileiras. As eleições na sucessão do presidente Sarney surgiram vários nomes. Brizola teve, naquele momento, o seu apogeu como candidato à presidência da república. Porém, a disputa acabou concentrada no segundo turno entre Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Collor. Lula era uma figura que vinha do movimento da luta dos trabalhadores do ABC. Ser um importante líder sindical, ganhar um prestígio muito grande e, tendo como instrumento o PT, o seu partido, o Partido dos Trabalhadores, chegou a ter uma dimensão nacional que, àquela altura, era bem maior do que o próprio partido. Se nós não soubermos, nesse instante, saber quem é que está querendo que a sociedade brasileira avance, e quem é que está querendo promover um retrocesso na sociedade, o povo brasileiro poderá cometer um equívoco muito grande nas eleições de 89. O Collor era uma figura que vinha, primeiro, de um estado pequeno, vinha de Alagoas. Segundo, não tinha nenhuma máquina partidária que o apoiasse. Em terceiro lugar, ele usava o marketing e usava certos temas de moralização com muita eficácia. Foi o caso da campanha contra os Marajás, que iludiu muita gente, porque ele se apresentava como alguém que ia combater os altos vencimentos de um determinado setor do funcionalismo público. Eu confio no Brasil. Eu confio no futuro que está reservado à nossa pátria. Com trabalho, com experiência administrativa como eu tenho, com coragem, com determinação política, e no exercício da autoridade de presidente da república, nós a veremos, com a ajuda de todos aqueles que desejarem se incorporar nesse processo, de construir um Brasil novo, de construir um Brasil melhor, de construir um Brasil de que se orgulhem todos os seus filhos. Boa noite, minha gente. Esse foi um embate muito reenido, e como nós sabemos, o Collor acabou se elegendo presidente da república. A posse, em 15 de março de 1990, foi um luxo, reunindo representantes de várias partes do mundo, e enchendo de esperanças os corações de milhões de brasileiros. Aos fiscalizados, aos belos caldos, àqueles que querem justiça social no país, para poder viver com o digno da lei. Todo mundo dizia, ele vai fazer alguma coisa com a economia, porque havia um desarranjo geral, a inflação estava em um nível absolutamente insuportável, era preciso fazer alguma coisa. E Collor dizia, eu tenho uma bala só do combate à inflação. E o que ele tentou no plano econômico, hoje nós sabemos, foi uma medida de uma ousadia imensa, que foi o sequestro, ou se quiserem, para ser mais benévolo, o congelamento dos depósitos bancários, na prática, e inclusive abrangendo poupança, outras formas de rendimento, etc. O plano Collor provocou um choque, vamos dizer assim, na população. Houve realmente uma queda pronunciada da inflação, mas essa espécie de plano milagroso, ao longo do tempo, foi se revelando muito menos milagroso, e conduzindo o país às dificuldades econômicas. Primeiro, uma recessão, a recessão poderia até levar a um reequilíbrio, mas não houve sequer tempo do reequilíbrio, porque o Collor foi tomado por uma onda de críticas, no plano político, que acabou levando ao impeachment. Na verdade, o governo Collor combinou medidas modernizadoras com um imenso grau de corrupção. O escândalo da corrupção gerou um movimento formado principalmente por jovens de classe média, exigindo o impeachment do presidente, afinal, aprovado pelo Congresso. Legenda Adriana Zanotto A lição que nós tivemos do impeachment é uma imensa lição. é uma coisa extremamente positiva e que nos levam a um otimismo razoável sobre a vida política brasileira, que tem muita coisa ruim, muita coisa negativa, mas que também tem muita coisa positiva. Por quê? Porque o impeachment foi um episódio, pela via legal, de substituição de um presidente da República, sem golpe militar, sem manobra palaciana, quer dizer, alguma coisa excepcional no quadro da América Latina. Foi um momento de um passo a mais na maturação da democracia brasileira. Iniciamos este trabalho citando que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Getúlio Vargas também, em um certo momento, disse, quase sempre é fácil encontrar a verdade. Difícil é uma vez encontrada não fugir dela. Espero que a nação não fuja dessas verdades. Muito obrigado. No plano mundial, um dos acontecimentos mais importantes e que se reflete em todos os países, portanto no Brasil também, foi a crise da União Soviética e o fim da União Soviética. O fim, simbolicamente, foi representado pela queda do Muro de Berlim. Com o fim da União Soviética, a crise na Rússia, o que nós tivemos foi o fim da Guerra Fria, que dividia o mundo em dois campos e alterou muito as relações políticas do mundo. E o início de um processo que nós podemos chamar de plena hegemonia americana. A globalização é uma interpenetração, digamos assim, econômica e financeira que se dá em todo o mundo, não de uma forma igual, porque existe um centro hegemônico da globalização, que são os Estados Unidos. Mas eu diria que a globalização tem possibilidades positivas, o intercâmbio comercial, cultural entre as nações é em si mesmo um fator desejável e tem riscos reais, porque a globalização, se não houver medidas no sentido de limitá-la ou de alguma forma regulamentá-la, a globalização tende a acentuar desigualdade entre países ricos e países pobres. São as surpresas, os paradoxos da vida política que levaram Itamar Franco ao poder, como tinham levado Sarney ao poder. Nesse caso não havia a morte de um presidente, mas havia o impeachment de um presidente, que era o Collor. Itamar era uma figura que vinha dos quadros do velho MDB, dos quadros da oposição, e que encontraram uma chance de subir na política mais como candidato a vice do Fernando Collor. Compromisso do presidente da república, Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Itamar fez basicamente um governo de transição. Ele completou o período Collor. E eu creio que a coisa mais importante que ocorreu no governo Itamar foi a implantação da URG, da Unidade Real de Valor, um passo absolutamente necessário para a implantação do plano real. A moeda é o mais concreto dos atos de confiança das nações em si mesmas. Por isso, todos os processos inflacionários da história se relacionam com as crises políticas e com as crises morais. Com o real, o dinheiro que está no bolso do trabalhador vai manter o seu valor. Muito obrigado. Essa medida, a escolha de Fernando Henrique Cardoso para o Ministério da Fazenda, eu acho que foram os méritos mais significativos do governo Itamar. A disputa pela presidência da República em 1994 se deu essencialmente entre Lula, que era mais uma vez candidato pelo PT, uma frente de oposições, agora enfrentando Fernando Henrique Cardoso. A candidatura de Fernando Henrique foi altamente beneficiada pela instituição da URV e pelo plano real. É preciso também entender que foi extremamente importante naquela altura para a vitória a formação de uma frente partidária. A frente PSDB, PFL e PTB representam um fator bastante importante para garantir a vitória do presidente Fernando Henrique logo no primeiro turno. O plano real apresentou muitas diferenças com relação a planos anteriores. Primeiro porque ele acabou com a chamada indexação da economia. Quer dizer, acabou com aquele circuito de que os preços vão aumentando em função da inflação, etc. Ele quebrou isso. Fernando Henrique chegou às nove e meia da manhã, cercado de crianças, comeu pão com manteiga e tomou café puro. Foi interrompido para dar autógrafo. Fernando Henrique pagou a conta de 55 centavos com uma nota de um real e recebeu um desconto de cinco centavos. A partir dos anos 80, em todos os países da América Latina, ocorreu uma crise do Estado, uma crise das funções que tinham sido as funções tradicionais do Estado. Quais eram essas funções tradicionais que vinham, digamos, de 1930 para a frente? Eram as funções de um Estado que tinha um papel importante de financiar a economia, financiar o desenvolvimento econômico, controlar, ser dono, inclusive, de empresas nas áreas estratégicas. Tudo isso levando a um desenvolvimento que tinha o Estado como eixo. No caso brasileiro, a tentativa de mudar esse modelo do Estado, tornando mais flexível, privatizando serviços, começou de uma maneira muito tímida no governo Sarney. Avançou algo no governo Collor, mas foi no governo Fernando Henrique o que se deram às privatizações de empresas importantes. Declaro vendida as ações da Interestes Participações S.A. pelo valor de R$ 5.783.000.000, com ágio de 64,28%. Então, as privatizações são um fenômeno dessa reavaliação, dessa mudança das funções do Estado, pensada em termos diferentes do que se tinha no passado. A característica do governo Fernando Henrique, do ponto de vista político estrito, vamos dizer assim, foi a existência de dois mandatos, isto é, houve duas eleições, a primeira e uma segunda, que levaram a oito anos desse governo. A hipótese de reeleição não existia no nosso sistema republicano. Ela foi votada no Congresso, através de uma alteração da Constituição, e foi por via dessa alteração da Constituição que se deu a possibilidade de Fernando Henrique voltar a se candidatar em eleições disputadas mais uma vez contra Lula e que ele veio a vencer. O primeiro mandato foi basicamente a consolidação inicial do Real e as reformas da Constituição e a tentativa de fazer algumas reformas que são necessárias, a Previdência, a administração pública, etc. Bom, essa tentativa foi frustrada até certo ponto, porque a reforma da Previdência não foi feita. Então, eu diria que nós avançamos bastante no primeiro mandato no que diz respeito à parte econômica, de quebra de monopólios, etc. Bom, o segundo já foi caracterizado pelas turbulências da globalização, porque ele se iniciou sob a crise do México, que foi em 98, 99, e foi uma crise atrás da outra. Então, qual foi o trabalho no segundo mandato? É, a despeito de tudo isso, manter o Brasil razoavelmente bem. Apesar das turbulências, crescemos pouco, mas crescemos. no conjunto, o mais importante para mim é outra coisa. É a democracia e é um clima de respeito, de tranquilidade, um clima que permitiu e permite que as pessoas expõem seus pontos de vista com toda a liberdade. Acho que isso é importante para que o Brasil possa realmente ser uma democracia que não é fácil por causa da desigualdade da pobreza. As privatizações funcionaram em alguns casos, em outros não. Houve esse clima de maior responsabilidade do Estado, o gasto vinculado com a arrecadação. Não se gasta o que não se tem. Isso é a lei da responsabilidade fiscal. Esses são os aspectos, digamos assim, mais positivos de todo esse período. Mas o governo Fernando Henrique Cardoso teve grandes méritos na projeção do Brasil no exterior, na consolidação das instituições e com um exemplo de afirmação definitiva da democracia no país. Agora, o Brasil continua um país desigual, os níveis das diferenças não foram quebrados, isso não é fácil. Houve uma redução de desigualdades logo depois do plano real. O plano real teve esse efeito muito positivo. Mas ao longo dos anos, a distribuição de renda voltou a apresentar os mesmos resultados negativos. As eleições de 2002 se caracterizaram pela sua absoluta normalidade. A nítida vitória de Lula rompeu muitos preconceitos, representando um fenômeno novo na história do Brasil. eu não sou o resultado de uma eleição, eu sou o resultado de uma história. Eu estou concretizando o sonho de gerações e gerações que antes de mim tentaram e não conseguiram. O meu papel nesse instante, com muita humildade, mas também com muita serenidade, dizer a vocês que eu vou fazer o que acredito que o Brasil precisa que seja feito nesses quatro anos. Cuidar da educação, cuidar da saúde, fazer a reforma agrária, cuidar da previdência social e acabar com a fome neste país são compromissos menos programáticos e mais compromisso moral e ético que eu quero assumir aqui nessa tribuna, na frente do povo que é o único responsável pela minha vitória e pelo fato de eu estar aqui hoje tomando posse. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.